Música Somos os Efésios Nesta era final Deus tem nos revelado Os mistérios de sua vontade Fomos escolhidos e predestinados Para um tempo como este Saindo daqui E entrando Do outro lado Estarei ali Era um estranho ser companheirismo Agora em Cristo um novo cidadão sou Do outro lado Estarás tu ali Estavas morto em delitos e em pecados Há um corpo esperando por ti Do outro lado Vivemos na profeta Para este dia Regressando a nossa origem Deus fez o caminho A noiva é a voz final Tem se voltado ao oeste Segura é a vitória Temos uma porta aberta Do outro lado Do outro lado Estarei ali Era um estranho ser companheirismo Agora em Cristo um novo cidadão sou Do outro lado Estarás tu ali Estavas morto em delitos e em pecados Há um corpo esperando por ti Há um corpo esperando por ti Do outro lado Se andares sob as águas Contigo estarei Se passares pelo fogo Estarás tu ali Não te queimarás Porque sou Jeová Teu Deus És preciosa Aos meus olhos Não tem desoutro Deus Mas a mim Tu és minha esposa E eu te escolhi Do outro lado Estarás tu ali Estarei ali Era um estranho ser companheirismo Agora em Cristo um novo cidadão sou Do outro lado Estarás tu ali Estavas morto em delitos e em pecados Há um corpo esperando por ti Do outro lado Do outro lado Batalhas de estrelas Estamos com fãs Estamos com fãs Estamos com fãs de zílio Juntos 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 com fãs de zílio Estarei ali Estarei ali Estarás tu ali Estarás tu ali Estarás morto em delitos e em pecados Estarás tu ali Há um corpo esperando por ti Do outro lado Do outro lado Estarei ali Era um estranho ser companheirismo Agora em Cristo novo cidadão sou Do outro lado estarás tu ali Estavas morto em delitos e em pecados Há um corpo esperando por ti Do outro lado Há um corpo esperando por ti Do outro lado Glória a Deus Você pode glorificar a Ele Glorifica a Ele